Bom, cinco dicas para o final de semana. Primeiro, eu costumo fazer compra de supermercado sábado à noite, porque o supermercado está bem vazio. Domingo de manhã é o dia que eu faço sacolão, então no supermercado eu acabo não comprando nada de verdura, legumes e frutas e deixo para comprar elas domingo de manhã. Então meu fim de semana tem sido um pouco em cima de casa mesmo. Além disso, eu procuro sempre ir no cinema e fazer alguma atividade relacionada a isso. De 15 em 15 dias eu toco no Gloria, então é a minha escapada na noite. E a quinta dica seria ficar em casa também, porque o tempo que eu tenho para ficar em casa é no fim de semana. No dia de semana eu chego tarde e durmo super cedo, acabo ficando super pouco em casa. Então ficar um pouco com os cachorros, ficar um pouco em casa é bom também. Obrigado. 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 Obrigado.